Olha aí, olha aí Olha aí Ah, Ando! Ando! Busca, busca Põe a gente O que é que é? Doesn't matter! ! Olha o que dá! Não! Tuves estes mais um pouco! Então mais... Pá! 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 A lhe está! A sifra! o que vai? eu não vou fazer isso eu não vou fazer isso eu não vou fazer isso